Já estamos de volta para mostrar para você que em Goiânia, integrantes de grupos feministas fizeram um manifesto para exigir os direitos das mulheres na política. É que mesmo com um número maior de eleitas neste ano, alguns partidos políticos não estão respeitando as cotas determinadas pela justiça. Mulheres de diversos movimentos e coletivos feministas e de direitos humanos se reuniram em frente ao Tribunal Regional Eleitoral nesta manhã para exigir o cumprimento da cota mínima de gênero entre candidatos. Mesmo com a lei, nesse pleito municipal, nove partidos aqui em Goiânia chegaram às urnas com menos de 30% de candidatas mulheres. Nós mulheres sabemos das nossas dores e nós queremos ocupar esse espaço, porque é nesse espaço que se decide sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. E a gente quer que as mulheres realmente sejam respeitadas e toda a estrutura partidária esteja atenta para a garantia de seus direitos integrais. Pede também que eleitos por siglas que descumpriram a cota de gênero não assumam os cargos e que isso ocorra antes do dia 18 de dezembro, quando acontece a diplomação de todos os candidatos. Nós entendemos que alguns partidos não zelaram por essa proporção, nós sabemos que no ato da chapa tem que ter os 30%, se no percurso da eleição houver algum problema, a mulher tem que ser substituída e caso ultrapasse o tempo de substituição legal, é preciso que o partido se reorganize na composição de chapa. No documento entregue ao TRE, elas também denunciam que os partidos receberam e utilizaram o fundo eleitoral destinado às mulheres de forma irregular. Se o partido não cumpriu com os 30% de mulheres, sobrou dinheiro? Para onde? Para quem foi? Se eram homens e mulheres, se não cumpriu os 30%, o fundo também foi dividido de forma desigual. E cabe à justiça eleitoral também verificar isso.